Hoje o tempo tá bom Que elas gostam que empurrar, que elas gostam que machucar Só me ela de mudar, que não pode parar Que vindo na turuba, que comeram várias bundas Que não perde a cor, não deixa de andar O negócio é mentir, o negócio é maltratar O negócio é vitória, o que tá de ver agora É, desce um pouquinho aí, desce um pouquinho pra mim, pra mim É, pede um pouquinho mais, pede um pouquinho pra mim